E aí, pessoal! Vamos falar do fenômeno das redes sociais ontem. Messi em Grêmio, a hashtag que ganhou o mundo e que partiu daqui. E por que que a gente pode discutir isso? Um banho de autoestima? O que está acontecendo com a torcida do Grêmio? É isso que nós vamos falar. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil pra você que está precisando viajar, pra você que quer comprar alguma coisa, um dinheiro extra pra pagar alguma conta. Você tem FGTS parado? Mais Ágil vai solucionar pra vocês. Na descrição do vídeo você tem um link que leva pro WhatsApp da Mais Ágil. E sem burocracia, a Mais Ágil vai colocar em menos de 24 horas esse dinheiro na sua conta. Fale com a Mais Ágil e tenha esse FGTS na sua conta. Gente! Messi em Grêmio. Essa hashtag ontem foi Trent Hopkins no mundo. E é óbvio que nós temos que falar sobre isso. É óbvio que nós temos que falar. Ontem Rafael Pfeiffer, querido amigo, excepcional jornalista, contou uma história que foi uma indicação do Grêmio se oferecer a tentar contratar Leonel Messi. Se, por acaso, o Messi optar por um projeto que não seja um projeto financeiro, seja um projeto de vida que venha pra América do Sul e tal, o Grêmio iria se habilitar a tentar fazer um projeto esportivo pra ele. Essa é a notícia. Na própria informação, Pfeiffer diz, é zero a possibilidade de, nesse momento, o negócio evoluir, porque parece que o Messi vai pro Barcelona pra encerrar a carreira, o que não é o que é o justo, o grande clube da vida dele desde criança no Barcelona. Tá tudo certo. Mas por que o torcedor do Grêmio falou em Leonel Messi? Por que o torcedor do Grêmio, de alguma maneira, ele deu vida a essa utopia ou essa brincadeira, não a informação, muito menos a vontade do Grêmio, mas hashtag aqui, hashtag ali, brincadeira aqui, porque a mulher do Messi tá fazendo, tá se matriculando na PUC, aquelas brincadeiras do futebol. Por que a torcida do Grêmio caiu e entrou na brincadeira? Exatamente pela autoestima. A partir do momento em que o Grêmio contratou o Luiz Soares, tudo mudou. Tudo mudou na relação do torcedor do Grêmio com o encarar o futebol, o encarar as ambições do Grêmio. Eu poderia aqui dizer, e dar um banho de água fria simplesmente, pô, gente, é óbvio que o Messi não vem. E é óbvio que o Messi não vem. Porque o Messi tem outras situações muito diferentes, projeta, por exemplo, o contrato Negócio Messi, na Arábia Saudita, lá no mundo árabe, é 400 milhões de dólares por ano. Ou seja, ele é o maior jogador em matéria de marca e imagem, depois do Pelé. E é óbvio que isso é completamente inviável. E eu não tô nem falando de negócio, eu tô falando até de ambição do jogador. Agora, quando a gente coloca isso no campo do Grêmio e da relação com a torcida, a gente precisa aqui valorizar demais a ação dos dirigentes que recuperaram a autoestima do torcedor a ponto do torcedor, de alguma maneira, ué, e se ele, por acaso, conversar com o seu amigo Soares e resolver fazer a parceria que eles tanto brilharam em outros tempos, e se eles fizerem isso? E se ele quiser, de fato, pô, o Grêmio é um grande clube, a camisa do Grêmio é pesada. E aí tu começa a viver o que a gente tá vivendo hoje, que é a recuperação do autoestima através de uma ação brilhante dos dirigentes que foi trazer Luiz Soares. Que quando tu vai pra esse patamar, tu sonha com qualquer coisa. O teu limite, a tua fronteira, ela termina. E é isso que acontece. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque essa recuperação do autoestima era o primeiro título pós-Série B. Não era o galchão. Era exatamente essa relação que o Grêmio hoje tem com o seu torcedor, graças a Luiz Soares, graças a ação de trazer o Luiz Soares e colocar ou recolocar o Grêmio num degrau gigante. A gente fala sempre na figura da autoestima do torcedor. Ontem, o torcedor do Grêmio, que de alguma maneira brincou com isso, de alguma maneira falou nisso, de alguma maneira pensou nisso, nada mais fez do que dizer o seguinte, eu posso, velho. Eu posso. Eu sou Grêmio. E o Grêmio pode. E essa é a verdadeira recuperação ou a verdadeira colocação da torcida do Grêmio no lugar que ela deve estar, que é no lugar mais alto da ambição esportiva. A ambição esportiva, ela está exatamente posicionada nessa relação. Leonel Messi ontem não fez nada além de mostrar para o mundo que o torcedor do Grêmio voltou a ter autoestima, voltou a ter ambição e voltou a acreditar que o Grêmio, de fato, pode tudo, inclusive, vislumbrar a figura do maior, talvez um dos maiores gênios da história do futebol, vestindo a camisa do Grêmio. Essa é a realidade, este é o ponto que a gente deve colocar e valorizar. Seja junto aos dirigentes que conseguiram recuperar, seja a essa mágica que é ter Luiz Soares aqui e, principalmente, ter de volta esse torcedor com um sorriso aberto e acreditando em todas as relações que o futebol pode te dar. Quando se tem fatos como esse, é preciso sempre refletir por todas as formas. O Leonel Messi é um super jogador, não vai jogar no Grêmio. E não vai, com isso, também, tirar a ambição e tirar a autoestima do torcedor. Eu fiquei muito feliz ontem com essa ação. E foi exatamente por esse prisma que eu vi todo esse fato. Quando voltamos, gente, da segunda divisão, voltamos muito mal. Voltamos depois de muito sofrimento. Voltamos com uma ideia de recuperação e sempre de passos muito pequenos, sempre abraçados a um medo natural, que é o medo de voltar à derrota, que é o medo de voltar a ter situações de constrangimento. Essa é a lógica de quem está em reconstrução e de quem está buscando espaço. Quando se tem passos tão largos como o que o Grêmio deu, e principalmente quando as coisas começam a se definir dessa maneira, nós temos o que está acontecendo no Grêmio. O Grêmio passou de 102 mil sócios, o Grêmio faz a melhor média de público dos últimos anos e o Grêmio fez o mais importante, que foi recuperar essa relação com o seu torcedor de maneira muito concreta. Muito concreta. Entendam, entendam esse caminho. Não criem nenhum tipo de curiosidade que não seja este ponto. O Grêmio, com um assunto Messi, nada mais fez do que dizer, e isso foi feito pelo torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio é que mostrou isso. Ninguém disse, ninguém fez, ninguém criou, não é nenhuma ação institucional, é coletivo. O torcedor do Grêmio brincou com essa vontade, brincou com essa possibilidade. E isso tem um valor gigantesco, porque demonstra exatamente o ponto que a gente chegou. O Grêmio recupera a autoestima e não existe título maior do que a confiança e do que a autoestima na construção das pessoas. Isso faz as pessoas serem melhores e o torcedor do Grêmio recuperou isso. Eu tento buscar muitas vezes quando que o Grêmio voltou à Série A. E aí eu cito, quando o Grêmio voltou lá tecnicamente, não. Quando o Grêmio apresentou Luiz Soares e botou 30 mil, pode ser. Pode ser. Quando o Grêmio ganhou o Galchão, pode ser. Quando o Grêmio fez dois, três grandes jogos esse ano, também pode ser. Mas ontem, pode botar também na análise. Pode botar também na análise. No dia que o torcedor disse, eu posso, eu sou o torcedor do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.